Essas três mães lutam hoje para conseguir um doador para os filhos. Michele ficou sabendo que Vinícius, de 7 anos, tinha leucemia em 2006. A doença não respondeu ao tratamento de quimioterapia e no ano passado a alternativa de transplante teve de ser admitida. Michele engravidou novamente para tentar salvar Vinícius, mas a irmã não era compatível. Está sendo bem doloroso para todos nós, porque não é uma doença fácil, não é uma doença de tratamento fácil. É bem difícil a quimioterapia, as reações dela, então nós temos que sofrer calado. O filho de Cleia foi tratado durante seis meses em Santarém com remédios para reumatismo. A doença só foi descoberta quando veio a Belém em 2005. Ela diz que foi um choque para toda a família. Muito dolorido a gente enfrentar essa barreira, mas é o que a gente tem que fazer pelo filho da gente. O Hospital Ofir Loyola é o único da região para o tratamento do câncer. Todo mês o hospital recebe de 80 a 100 pessoas com a doença, mas o transplante ainda não é feito aqui. Nós dependemos do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, através do tratamento fora de domicílio, do chamado TFD, para poder encaminhar os pacientes para os centros de transplante de medula óssea existentes no país, onde não existe nenhum centro cadastrado na região norte. Emocionada, Cristiane fala das dificuldades que é o tratamento para quem mora tão longe como ela, que também veio de Santarém. Hoje a pequena Karina está internada por causa da reação ao tratamento. Ela diz que vai fazer de tudo para salvar a filha. Graças a Deus até hoje eu estou superando tudo isso. Tenho certeza que daqui para frente nós vamos ser vencedores, ter uma grande vitória. Obrigada. 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 Obrigada.